Além dessa grande gol, em comemoração aos 4 anos, o coletivo Bicho Cearense, ou seja, faz 4 anos que o coletivo vem fazendo gol, vem descobrindo atividades, vem fazendo vários jogos, vários rolês, enfim, grandes batalhas. E aí, hoje, um grande aniversário de 4 anos, não poderia passar em branco se não tivesse uma grande gol também para comemorar. Além do aniversário de 4 anos do coletivo Bicho Cearense, hoje se dá início ao Júlio da Diversidade, que é uma campanha, vamos dizer assim, que vai acontecer durante esse mês de junho em todos os equipamentos da Rede Cuca. E aí, vamos começar na nossa casa, na Rede Cuca, onde o coletivo Bicho Cearense nasceu, dentro dessa casa, e também dentro do primeiro equipamento de preparação de políticas públicas para a juventude. E aí, vamos começar, gente, se esse evento está acontecendo hoje também, lógico, né? Vamos agradecer muito pela Rede Cuca, por todas as pessoas que compõem a Rede Cuca, mas essa bicha aqui me mandou uma mensagem assim, Ei, Dandara, vamos fazer esse babá pra acontecer? E aí, fala pra gente sobre esses trabalhos que vocês desenvolvem. Enfim, fala aí sobre o Júlio da Diversidade, sobre tudo. E aí, meus amores, boa noite. É, pra quem não me conhece, mas o Dandara já falou, sou pai, sou jovem do coletivo LGBT que é mais com o Tanei. Atuamos no Júlio do Sul. E o Júlio da Diversidade é uma campanha pra fortalecer a nossa comunidade, né? A gente sabe que dentro dessas siglas, cada uma tem uma representatividade, cada uma tem uma vivência, equipe todos têm que ser juntas da mesma maneira. O Júlio da Diversidade é pra gente fortalecer a comunidade LGBT que é mais dentro do equipamento, pra que os jovens que estão aqui no entorno, que talvez não entendam ainda a sua sexualidade, a sua identidade de gênero, o que está acontecendo com esse povo, que não consegue conversar com a mãe, que não consegue conversar com o pai, o comandante aí nem tem esse responsável em casa, pra que ele entenda que nos equipamentos tem pessoas que vão apolher ele, independente de como ele ar, independente de como é o civete, a maneira que ela pensa, vai ter alguém que ela vai se identificar, que ela vai parar pra conversar. Então, essa é a importância que tem o coletivo à frente das atividades. Então, passar o microfone, né? Porque a atividade hoje não é essa. Obrigada. Obrigada pra você, meu. É isso, gente. Calma pra cá. Além disso, também agradecer ao nosso secretário David Gomes, né? Que está aqui presente. Ao nosso atual diretor, Daniel Ben. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo trabalho que vocês estão bem me desenvolvendo. Saiba que todo esse trabalho e isso é muito importante e significativo pra cada jovem que está aqui hoje. É isso. Os coletivos agradecem muito pelo trabalho de vocês. É isso, né, gente? Tendo falado, tendo, enfim, todo esse momento solene, viu? Como o vocabulário da Gata é babado. Depois de tudo isso, vamos começar a babado que tá na hora, né? Porque não pode chamor de atraso. Então, let's go, let's. Vamos começar com o LSS. Então, vamos começar com o LSS. Se você está aqui a primeira vez e sabe que é uma BAU, a gente sempre começa BAU chamando todo mundo que faz parte da CELA, que constrói a CELA, que movimenta. E hoje a gente vai começar com o LSS com a 007. São as pessoas que não fazem parte de casa. Então, por favor, 007, aqui na pista. Por favor, todas as 007, no mesmo tempo. O LSS com a 007, no mesmo tempo. O LSS com a 007, no mesmo tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau 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 Vem o Valenciano, eu quero agora as nossas juradas, pode, Cali San Siago, por favor, por favor, Barroza da nossa jurada. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E O QUÃO É IMPORTANTE ISSO QUE A GENTE ESTÁ FAZENDO AQUI NÃO O COLETIVO MAS NÓS ENQUANTO 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 TE JUNTAR NO ESPAÇO ENQUANTO PESSOAS DIVERSAS E NOS AMARMOS E NOS PRESIGIARMOS E BATERMOS PALMAS LUNES PRA AS OVAS PORQUE A GENTE SABE Aquele MESMO DISCURSO DE SEMPRE LÁ FORA É SEMPRE UOL PRA A GENTE PRA NÓS QUE SOMOS LGBTQIA MAIS PESSOAS PRENTAS ENFIM É MUITO BABRA E A BAURUM É ESSE LUGAR QUE VEM E RENOVA A NOSSA VIDA RENOVA A NOSSA VONTADE DE ESTAR AQUI E DE CONTINUAR FAZENDO MARCHE ENTÃO OBRIGADA A TULADINHO VESTICIARENSE POR EXISTIR OBRIGADA A AUGUSTIARENSE POR EXISTIR OBRIGADA MUITO POR EXISTIR E É ISSO NÉ O POVO BORA DA A CONDIVIDADE QUE VAI SER O PAPADA DADARA VAI DAR AQUI UM TALKZINHO PRA VOCÊS DITO ISSO DITO ISSO DITO ISSO GENTE EU QUERO PRIMEIRAMENTE PRESENTEAR A PESSOA QUE SEM ELA NADA DISSO AQUI TERIA ACONTECIDO ENTÃO DONA IAGRAGA PARABÊS SEU EXCELENTE TRABALHO QUE VOCÊ DESENVOLVE SOBRE A QUEREM ELE EU QUERO APLAUSOS E MAIS APLAUSOS QUE VOCÊS 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 É ISSO PRA ALÉM DISSO PRA ALÉM DISSO PRA ALÉM DISSO VAMOS EU Gostaria tão bem de presentear essa caricata que sem ela esse evento de hoje também não estaria acontecendo ali então de uma excelência ótima muito obrigada a ele a gente que aproveitem a nossa querida ilustrísima caricata que veio lá de longe lá nos interiores ela passou ó de ônibus pra tá aqui mas ela é uma pessoa esforçada ela é uma pessoa dedicadíssima pra você ver como esforçada ela ela veio do interior pra fazer esse babado acontecer então Dona Mércuri deixou a sua filha aqui também pra nossa queridíssima ilustrísima pessoa que faz o babado também acontecer sabe o com o Youtube do Paulo Anceli sem ela esse Youtube não estaria no ar sem ela não teria vídeo das paus que vocês vão lá inclusive se inscrevam no canal assistam curtam compartilhem é isso então Dona Sidney é isso gente pra finalizar né dar uma aqui pra aquela que é a tia que chega lá no camarim e bota os bichos tudo pra correr dizendo que a bala vai começar e grita com elas que as balas caem na real mas é sem elas essa bala não existiria né princess porque a bala vai começar e grita com elas e aí vamos começar agora vamos começar agora eu tava assim eu era não eu era não agora bora né agora vai começar agora a gente vai começar agora a gente vai começar agora a gente vai começar a categorizar a noite só pra dizer a ordem é baby running baby moving e veja maquiada trans performance mas é master of elements lembrando trans performance é master of elements Nos tênis, cada pessoa vai vir servindo um elemento só, hein? Um elemento só. Runway e performance com o prop, com o objeto. A última performance, que é aberta para todos, a gente, o coletivo, trouxe objetos, criou uma ordem e conforme cada pessoa vai falando, a gente entrega o objeto e vocês que lutem com a ganha de ser aquém. Então, bora lá começar com as nossas categorias. Hoje o tema da Rafa Sambal é monocromática e explicar assim de um jeito muito fácil, né? Vocês vão ter que servir cores, só lembrando que cada pessoa vai ter que vir servindo uma cor, com uma cor predominante. Tirando Runway, olha, vou repetir, tirando Runway, nas outras categorias podem ter sim outras cores no seu look. E mais, porque aquela cor seja prevalente. Ah, a Dandara escolheu o rosa, mas ela veio aqui com um chãozinho preto. Mas ela tá com blusa rosa, um sapato rosa, tem uma saia por cima no chãozinho rosa, enfim, a cor dela está predominando. Então, ela vai lá e dá certo. Agora, Runway, meus amores, não tem. Runway, dos pés até o tom nozeiro, tem que ser de um pouco. Só um sapato que a gente vai deixar passar agora, com o todinho de uma cor solta, ok? Então, vamos aí que está o nosso palco. DJ, tá afiadíssimo aí. Já pode barbarizar. Primeira categoria da noite. Beijo.